Foi realizada nesta quarta-feira o lançamento da maior mostra empresarial do Leste Mineiro. E que coisa bonita, viu? Assim de empreendedores, de pessoas. Gostei demais. A 19ª edição da Espoleste traz como novidade o espaço da Espovarejo. Várias autoridades participaram do evento. Miguel Brás e Flávio Mota acompanharam o evento. E a Dani estava lá também, produção, olha a mania. Dani Werner, que a reportagem completa está aqui, pode balançar. A abertura da Espoleste 2023 contou com a presença de autoridades políticas. Dentre elas, o vice-governador de Minas Gerais, professor Matheus Simões do Partido Novo e o presidente da LMG, Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado Tadeu Leite do MDB. Após os discursos, o laço da fita de inauguração abriu espaço da 19ª edição da mostra empresarial para a comunidade. Para este ano, uma das metas da Espoleste é superar os números da edição anterior. A expectativa das melhores possíveis, de bons negócios. A gente quer ultrapassar o limite que nós tivemos no ano passado de 47 milhões de reais em negócios feitos. A gente ultrapassando, esperamos chegar a mais dos 50 milhões. Neste ano, o público vai ter a oportunidade de visitar 185 estandes, 17 a mais em relação ao ano passado. Batemos o recorde, nós estamos com 185 estandes vendidos, com pessoas variadas, são vários setores que atendem a Associação Comercial e a Espoleste. Acompanhado, o vice-governador de Minas Gerais visitou vários estandes. O professor Matheus Simões destacou a importância de a Expoleste constar no calendário de feiras e exposições comerciais e industriais da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico. Minas Gerais tem um histórico antigo de exposições rurais. Mas essa ideia de trazer o comércio para movimentar, para apresentar novos produtos, para que as pessoas possam fazer operações comerciais, se divertir, ter oportunidade de comer lá fora, visitar as empresas aqui dentro, isso tudo faz com que a gente possa atrair não só os valadarenses, mas toda a população do entorno. E eu tenho certeza que esse ano o movimento vai ser melhor do que o do ano passado, preparando um movimento ainda melhor no ano que vem. Que é uma estratégia de crescimento que vem num momento muito positivo, especialmente agora com o Valadares na área da Sudene, novas oportunidades chegando. A feira é parte dessa estruturação, reestruturação do ambiente de negócio de governador Valadares. A importância desse Poleste já é uma coisa histórica, nós já estamos na 19ª edição e assim, uma história de sucesso. Toda a edição, ela vem se superando, na nossa 18ª edição nós tivemos aqui mais de 47 milhões de reais de concretizações, de comercializações nesse evento. A expectativa é que esse ano a gente supere essa marca. A Expoleste, que chega na edição de número 19, é considerada o maior evento empresarial da região de Governador Valadares. E de acordo com a Associação Comercial e Empresarial da cidade, a expectativa é de que pelo menos 60 mil pessoas apareçam por aqui durante os cinco dias. Uma das novidades do evento em 2023 é a Expo Varejo, que segundo a organização, vai elevar a divulgação dos negócios de lojistas da região. E quem foi a abertura circulou pelo espaço. Representantes de empresas expositoras avaliam o evento. O SEBRAE, além de parceiro do evento, né, da Expoleste, também participa aqui com o stand, onde traz startups, né, que trabalha-se o ano todo com essas startups. E aqui é o momento de mostrar esse trabalho. Então, das 40 startups que a gente trabalha juntamente com a Prefeitura, escolhemos oito startups que estarem aqui para mostrarem o seu trabalho e para trazer mais negócios para a feira. Esse é um evento que fomenta o desenvolvimento, fomenta o comércio, a indústria. Então, é importantíssimo que a fundação esteja aqui com a Univale, né, que é aquela universidade geradora de inovação, de desenvolvimento há 55 anos. Parabéns aos envolvidos aí na organização, os empresários, comerciantes. Todo o público que esteve lá, a abertura foi maravilhosa. É um evento muito bom. A gente vai lá, né, Lamonier? Na sexta ou na quinta? Hoje é quinta. Vai conseguir hoje? Ah, hoje ou amanhã. Vamos lá, eu, Lamonier, o Jarão, vamos lá dar uma volta lá, turma. Eu fiquei muito feliz em reencontrar muita gente lá e o Miguel foi muito feliz na colocação dele ali. O prestígio da força política nessa Expoleste, né, isso mostra como que Valadares e a nossa região estão nesse raio aí de importância de uma das principais regiões de Minas Gerais, por que não dizer do Brasil, né? Até o vice-governador esteve presente, né, professor Matheus, mas que moço humilde, viu, Lamonier? Eu fico feliz em conhecer uma pessoa humilde, a pessoa tá num cargo tão importante. Vem, cumprimenta, parabeniza o trabalho da equipe da TV Leste. Foi cortês com a gente, beijo no coração dele. O Leio também, vereador Leio, presidente da Câmara lá de Ipatinga também, veio cumprimentar o jornalista da TV Leste, falou, Nicomédi, transmita meu abraço à turma lá, parabéns pela brilhante cobertura que vocês fazem no Vale do Aço, em toda a região. Fica aqui nossas saudações, né, não tem como falar o nome de todo mundo aqui, mas todos os políticos que lá estavam, né, cumprimentar também meu amigo Enes, que é deputado estadual. Não, só tinha fera lá, o negócio foi bacana demais. Os ingressos para a Expo Leste, que vai até domingo, custam R$ 10,00 a inteira e R$ 5,00 a meia. Os bilhetes podem ser adquiridos no guichê localizado na entrada do Centro de Eventos. Então a gente vai lá, né, Lamonier? Olha, evento tão prestigiado, o presidente da Assembleia de Minas estava aí, Tadeu Leite. É, é o evento prestigiado.